Pequeninos e frágeis, os prematuros merecem atenção especial. E o Hospital de Ceilândia tem feito a diferença no comecinho da vida desses bebês. Eles ainda são bem frágeis. Dependem de cuidados especiais 24 horas por dia durante semanas ou até meses. Aqui no Hospital Regional de Ceilândia, são pelo menos 34 recém-nascidos. Numa luta diária pela vida. Os bebês que nascem muito antes do período que estava previsto para o nascimento adequado, que seria de 40 semanas de idade gestacional, eles têm uma série de coisas acontecendo em volta deles que não deveriam estar acontecendo se ele estivesse no útero materno ainda. Esse bebê tem dificuldade de manter a temperatura corporal. Esse bebê vai ser manipulado muitas vezes. Ele tem uma quantidade de luminosidade que não é adequada ainda para ele. Cuidado, amor e um pouco de mimo são essenciais na vida deles. É o que também ajuda na recuperação. E um desses mimos vem da ofuroterapia. É um banho totalmente humanizado. A gente coloca o bebê de uma forma contida dentro da água, uma temperatura adequada. E aí faz o estímulo vestibular, deixa ele dormindo, a gente tira e logo embrulha e ele não sente frio. Então o bebê entra no banho dormindo e sai dormindo. E aí em seguida vai para o peito, vai dormir. E o relato das mães é justamente esse, que depois do banho de ofurô, os bebês dormem muito melhor, mamam muito melhor e, consequentemente, tem uma alta mais cedo. O Davi Luca nasceu há um mês, quando a Adriana estava com 30 semanas de gestação. Como antecipou a chegada em quase dois meses, Davi, que precisa ficar na UTI, até estar pronto para ir para casa, leva a vida assim. Nem que seja por alguns momentos. Olha, ele está bem quietinho, parece que nem saiu da água. O Hospital Regional de Ceilândia vem aplicando a ofuroterapia há pelo menos cinco anos. E não pense você que são apenas os bebês que são beneficiados, não. A técnica deu tão certo que muitos pais, ao deixarem aqui a unidade neonatal com seus filhos, levam a ofuroterapia para casa. Nos dias agitados, né? Que ele estiver agitado, vou colocar essa técnica.